Sofia Canha aparece nesta corrida eleitoral, é deputada do Partido Socialista na Assembleia Regional. O porquê desta sua candidatura? Bem, esta é a segunda vez que me candidato, na verdade. Em 2009 iniciei na política ativa e entretanto este ano achei por bem, mais uma vez, e porque já com mais conhecimento das questões políticas, não propriamente das questões autárquicas, mas naturalmente uma pessoa que nasceu, cresceu, estudou no Conselho da Calheta, que trabalhei durante, eu sou professora e fruto dessa minha função profissional, sempre contactei com aquilo que eu considerava que não se poderia admitir numa era de grande fartura como tivemos, na verdade, que eram as desigualdades sociais. Eu sentia no contacto direto com os meus alunos, com as famílias dos meus alunos, que havia muita exclusão e eu acho que a autarquia deve afirmar-se como um fator de coesão. Mas essa exclusão ainda existe agora? Ainda existe, naturalmente, e todos terão, todos aqui com certeza terão essa preocupação de combater a pobreza que ainda se mantém e, por isso, passados 40 anos, do mesmo poder, ainda existe de forma muito afirmativa e neste contacto que eu já iniciei no Porta a Porta, na divulgação do meu programa eleitoral e na discussão para fazer um levantamento também mais real dos problemas das pessoas, pude constatar que ainda é muito vivido. Ainda ontem contactei uma pessoa que emigrou, uma jovem de 20 e poucos anos que emigrou e a sua irmã de 17 anos já é mãe, a criança de um ano foi-lhe retirada porque a própria família onde a jovem de 17 anos estava inserida não tinha condições e eu fico como é possível que ainda existam estas situações tão dramáticas. E imagino que são situações para as quais a Sofia e o Partido Socialista têm propostas.